Música Peraí, mano Peraí, porraí, vaga, leva na moto, velho Música Peraí, mano Peraí, mano Peraí, mano Peraí, cheio de ódio aqui, velho Tomei o prejuízo da porra, ali Pedrei a peça da moto toda Já foi na ronda fazer um orçamento Que ronda do que, mano? Tudo caro Por que não comprei assimilar, velho? Não, mano Não, vou comprar a moto toda No canal ali Oh, mano, você sai de laranjada. Que nada, mano. Você é maluco. Está doce na mão. Está laranjada. Ih, velho. Olha esse cara. Oi, é do seguro. Acabei de ser assaltado. Levaram a minha motelite aqui na Rua da Paz, em frente à creche. Vocês vão estrear? Eu estou bem, eu estou bem. Corre, ninguém. Corre, ninguém, não. Perdeu, perdeu. Eu sou trabalhador. Você é trabalhador? Só vim comprar as peças aqui. Está do cuidado. Você é receptador, porra. Pelo amor de Deus, senhor. Você é criminoso igual a ele ali, ó. Quem financia essa porra aqui é você. Está preso? Não, não, senhor. Não, não. Está preso? Pegue a armadilha aí. Colgema ele aí. Colgema ele. Pelo amor de Deus, senhor. Sou trabalhador, só vim comprar as peças aqui. Isso aí é mais uma realidade. Enquanto pessoas comprarem peças e motos de procedência duvidosa, esse mercado negro nunca vai deixar de existir. Mas o dia a volta chega e o fim é triste. Deus está vendo. Tchau. Tchau. Tchau.